Bom, turminha, retomando então, página 164, quais são as diferenças do grupo A para o grupo B, pessoal? São só dos poliésteros. 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 Isso mesmo. Imaginar, é? 164, 164. Então, assemelha... Esse é isso, né? Assemelham a poliésteros. Doção. Então, assim. O que mais, pessoal? E também, ó, eles são faces com formato o quê? Eu sei lá. Retângulo. Formato de madeira. Formato de madeira. Muito bem. E a B, todas poliedros. Todas poliedros. Isso. Agora aqui, pessoal, ó, Menezes, pode começar a leitura para a Pro, por favor? Em um prisma... Em um prisma... Há duas fases polí... Só um minutinho, tá? Peraí, Mari. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Pode continuar. Pessoal, vamos prestar atenção na leitura, por favor? Em um prisma, duas fases poligonais... Pode continuar, Menezes, por favor. De mesma forma... Formos... E... Agora, pode que ver. E... Tamanho... 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 Ô, 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 Guilherme, só um minutinho. Guilherme e Ricardo. Eu estou observando aqui o tempo todo, turminha. Nós estamos em aula e vamos respeitar a amiguinha fazer a leitura, ok? A Pro está aqui e estou observando todos vocês. Então, parou. Ó, o nosso combinado. Desculpa, Mari. Pode continuar. Que recebem o nome de Bases. Bases. Muito bem. O próximo, Ricardo. A... A classificação de um prisma depende do nome do poligono. Suas bases, as demais partes do prisma são chamadas de faces laterais. Muito bem. O Gui, agora você aqui, ó. Por favor. Nesse? Onde está aqui? Acompanhando a leitura com a Pro. No prisma... No prisma de base pentagonal, abaixo, as bases possuem a forma de pentagonal. Ok. Bates. Bates. Mendes, você agora. Desculpa, Gui. Desculpa que a Pro não ouviu. Pentágono e depois... Eu vou... Base, base... Base, lateral, base. Muito bem. Mendes, você. A dois... Há dois prismas que possuem nomes especiais por suas particularidades. Um deles é o paralelepípedo ou bloco retangular, que possuem todas as faces com formato retangular. Ok. O outro é o... O outro é o cubo que possuem todas as faces com formato quadrado. Só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal. Então, no prisma de base pentagonal, abaixo, as bases possuem a forma de um pentágono. Então, assim, observem o que é um pentágono. Se eu colocar na prova, qual desses é um pentágono? Então, vocês precisam estudar. Na página 165, aqui, nós temos um pedaço de árvore e eles começaram a fazer uma arte, né? Transformando... Desculpa. Transformando lixo em arte. Só que desde quando um tronco é um lixo, né? Mas eles utilizaram a natureza humana para criar uma arte. Vamos para a página 166, 166. O que acontece? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo. Nós vamos sair para tomar café, ok? 9h50 nós vamos retornar, certo? Certo. Então, bom lanchinho para vocês. Beijo e beijo. Tchau. 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 Tchau.